Espero que estejam todos bem, e vossas famílias, a saber destes tempos contovados do Covid-19 que não estamos a passar neste momento, temos de alterar um bocadinho a nossa forma de trabalhar e o fato de alguns também estarem em casa a trabalhar também dá alguma facilidade para seguir estes Webminars e por isso é que nós também nos propusemos a criar este Webminar hoje. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a mostrar, a partilhar o meu ecrã de uma forma simples. Vou começar com exemplos muito simples para vocês entenderem a minha forma de trabalhar dos circuitos de águas. Algumas ferramentas que foram introduzidas agora recentemente foram melhoradas. Eu também fiz algum pequeno trabalho de afinação nos circuitos de águas depois de tempo passo a partilhar convosco. Então, se tem mais uma hora de me soltar em si, vou partilhar aqui o meu ecrã. Portanto, neste momento vocês já vão ver o ecrã de ANX. Neste momento vou utilizar a última versão disponível. Eu vou vos mostrar aqui o colaborador de nova versão, ELT, ABOUT MX. Vou utilizar neste momento a versão de 911. Isto é uma das formas de nós sabermos em que versão estamos a trabalhar. Mesmo em tempo de suporte, quando às vezes eu pergunto qual é a versão que pode ser instalada, aqui o que vocês têm que saber apenas é ir ao menu, ao ELT, ABOUT MX, que automaticamente aqui em percepção os meus ecrãs vão estar a trabalhar. Vamos aqui para o Moldo-Liver, para a parte das águas. Eu vou-me focar aqui nestes, e como estão aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este aqui era o que eu já existia há muitos anos, desde o início do lançamento do Moldo-Liver. Eu penso que estas ferramentas são bastante flexíveis, e estou-vos mostrando também esta flexibilidade, vou começar aqui por fazer um exemplo muito simples, em que vou desenhar um circuito de águas todo o mesmo plano. Então tenho duas formas de fazer. Ou crio um datum plane, e portanto a partir deste datum plane, defino o meu nível das águas, ou posso utilizar um sketch, e diretamente um sketch de desenhar as águas. Eu vou optar por, neste caso, desenhar aqui um datum plane, para definir o meu nível. Vou selecionar, vou selecionar aqui esta parte de baixo. Vou selecionar aqui para o outro lado. Aqui, está ótimo. Convém aqui agora uma ouvida, a parte das águas, desenhar um circuito completo, através do sketch. E vou selecionar este plano. E vou atirar aqui esta opção, o View. O sketch é um fantástico, que é tudo que tem a selecionar quantidades fora do sketch. Ok? E portanto vou atirar ao longo do sketch, e vou desenhar um profile vivente, muito melhor, porque é que o meu circuito comece aqui, desta zona, daqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e sai aqui. E, evidentemente, quando isto é um sketch, vocês agora podem dar os constrangimentos que vocês achem adequados. Por exemplo, posso dizer que esta linha, esta linha e esta linha são colineadas. Posso, inclusive, ver que, se tiver a linha sobre o meu tamanho, pode dizer que esta linha, esta, esta, tem igual de comprimento. e, evidentemente, conectar tudo, aqui, e, assim, ok? Depois, há uma questão de aqui, dimensões, de se tiver aqui uma dimensão, dizer que não me interessa, esta dimensão, que está a gente, a dimensão, de fato, neste canal, este ponto aqui, e que é, se passa a ter alguma distância de 60, por exemplo. Poderia dar também limites, por exemplo, estas águas, por exemplo, daqui, daqui, para aqui, ao ponto de entidade qualquer. Não é importante, por aqui também, por exemplo, 40 minutos. Eu não tenho que ter tudo constrangido. A partir do momento que eu saio do sketch, eu vou desenhar o circuito de água, de acordo com aquilo que eu quiser que eu tenho aqui. Neste caso, pode ter canais de ângulos de 1 oitavo, que eu respondo que temos de 1,2 minutos. Canais de 1,5 pulgada, que é de 5 minutos. Eu vou optar por canais de 1,4 pulgada. Então, estais 10 minutos. Vou fazer apply. Ok? E eu desenho um circuito, desta forma. Isto, no fundo, é aquilo que eu pretendo, a forma básica. É evidente que isto não é possível de construir desta forma. E há situações aqui que podem ser simplificadas, como por exemplo. Lá isto são tudo tubos que foram criados. Posso simplesmente chegar aqui a este tubo e apagá-lo. Ok? Porquê? Eu vou querer que este canal aqui se põe até ao final. Como é que eu posso fazer agora isso? Porque esta é a ferramenta que é para estender os canais. Eu agora vou dizer que quero estender o meu canal. Quero dizer que não quero que o final do canal seja a direita. Não quero que eu ultrapasse a fronteira. Ou seja, a minha fronteira que eu vou definir. E os canais que eu quero estender. Tenho que ficar do lado que eu quero que o canal estenda. Por exemplo, neste caso, quero ficar deste lado. Quero ficar deste lado. Quero ficar deste lado. Quero ficar deste lado. Este é o picar 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 deste lado. E este é o picar deste lado. E agora vou dizer qual é o meu limite. O meu limite neste caso vai ser este bloco. E assim que o carregamento vai, está vendo? Ele estendeu-me os canais até ao limite do bloco. Não ultrapassou o limite, como vocês podem ver. Porque eu disse que aqui era zero. Neste caso concreto aqui, eu posso tentar explicar um bocadinho nos canais. Por exemplo, eu posso ir assim, olha. Quero estender-se o canal a 10 minutos. E quero que tenha um. Eu posso ir, olha. Este vai acontecer isto. Neste não vai acontecer isto. E neste também vai acontecer isto. Vou picar a PAI. Está vendo? Estou a pedir a minha certificação aqui. E a minha certificação. A partir do momento em que eu tenho os canais com esta forma. Estão definidos. Passo agora a definir o meu circuito e os respectivos acessórios. Eu posso criar os meus acessórios como símbolos. Ou como componentes automáticamente reais. Ou seja, ele pode vir aqui. Eu vou dizer criar o meu circuito. Posso chamar, por exemplo, o T1. Vou dizer que quer criar o meu nome automáticamente os acessórios. Ou posso pôr esta opção. Eu não criei os acessórios. Só meti-me o circuito. No caso de criar os acessórios, vocês podem usar o símbolo. E neste caso, só mais tarde é que eu pôr os acessórios. E depois tens aqui a opção de tipo circuito body. Ou seja, o que vai fazer é que vai manter estes sólidos. Da forma que eu coordeno. E não vai manter, além de manter estes circuitos que estão aqui. Ok? Portanto, eu neste momento vou utilizar, não vou pôr os acessórios do tipo circuito. Nós podemos depois marcar uma solução em que vamos usar o tipo circuito. E, portanto, vou começar a desenhar ou desenhar ou projetar o meu circuito de águas. Vou dizer quando é que estas águas se iniciem. E vou dizer assim, olha, que é que é que é por aqui. Automáticamente, eu disse uma solução que eu quero ir para a direita. Eu digo sim. Ok? Aqui, nessa situação, perguntam-me o que é que eu quero fazer. Eu digo, neste caso, quero ir para lá. Neste caso, quero ir para este tipo. Neste caso, quero ir para este tipo. Neste caso, quero ir para este tipo. Quero voltar por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Pequeno. E por aqui. Pronto. Tenho que definir o meu circuito. Mas, sempre que ele tiver o botão Apply, vamos criar aqui os perspectivos componentes. Ok? Vamos chegar aqui. Vocês podem ver que o circuito de águas se inicia-se aqui, parte aqui. O águas deste lado, o circuito de águas, a água que não pode ir por ali. Puxo aqui. Aqui. Está tudo. Se vocês repararem, inclusivamente, nós vamos ver aqui também outros leias. Onde nós podemos mostrar, neste caso, o circuito. Está a ver? E se eu desligar aquele leio 180 para o circuito, nós, inclusivamente, ficam com as linhas. E, portanto, vocês podem usar estas linhas para o outro software, como o Flow, para envio dos circuitos de águas. Apenas, também. Vou ligar novamente aqui. Apenas. Todo este circuito para não ganhar dentro do próprio componente. E, para vocês repararem aqui, nós então temos aqui os respectivos conectores. o Divertos. O Divertos. O Espaço. Uma coisa que vocês, se calhar, não repararam, mas a chamar a atenção, nós temos de trabalhar de uma forma parametrizada, ou de uma forma livre. Eu prefiro a forma livre. E, então, se repararem aqui o condutivo dos meus canais, eu tenho aqui ligado a opção que foi muito parametra. Portanto, todos os meus canais aqui, funcionam sólidos. Ok? Não têm fichas. Inclusive, eu agora já posso ficar aqui, se tivesse, apagar o Data Campaign, que os sketchs que deram origem a este circuito. E, em qualquer altura, vocês podem modificar os canais. Imagino que vocês queriam ajustar um canal, vocês podem simplesmente deixar aqui. Espeção do circuito. Vê-se. Dizem que é reposicional. E, podem ajustar como. Isto é o primeiro exemplo. Um exemplo simples. Mas, pedi para vocês, com tendência, para esta forma de trabalhar. Vamos ir deste exemplo. Comparto. Não vou usar. Por aqui. Agora haver o 2. E, neste caso concreto, vamos utilizar aqui outra ferramenta, que é o Canais Diretos. Os Canais Diretos, temos de usá-los para desenhá-los. Diretamente um canal, perdido o ponto em que nós defendemos. Por exemplo, posso chegar aqui. Quer começar o meu canal neste ponto. Vou dizer aqui que é remover apenas o Handle. E, assim, quando tiver a deslocar o Handle, não vai ser criado um canal de 65 centímetros, de 65 minutos. Aqui, vou deslocar 240 minutos em cima. E, agora sim, vou dizer que é começar o meu canal. Se eu fizer esta opção None, o canal vai começar a ser desenhado a partir do sítio em que o Handle está, até o sítio que eu presente. Simplesmente arrastando o Handle, ele vai criar o Handle. Neste caso concreto aqui, eu tenho aqui a dizer que quero o Ângulo da minha ponta. Portanto, o que vai acontecer é que ele está a desenhar, para ver, o ângulo da ponta. Assim que eu fizer Apply, eu criei um canal. Agora, simplesmente, fechar aqui e dizer assim, agora quero desenhar o canal, por exemplo, e para este lado. Mas, ao desenhar o canal para este lado, eu queria que ele me prolongasse até ao lado oposto. Então, neste caso aqui, eu ponho aqui a opção de alongo e vai até que estou distante. Portanto, eu prolongo o canal na direção oposta, até encontrar o limite que eu não coloco. Então, está por lá. Agora que eu quisesse começar a desenhar um circuito de águas noutro ponto, noutro referência, eu tenho que chamar a mesma situação de ver aqui, no requém do ponto. Vou ligá-lo, por exemplo, nas pontes. Dizia que de volta ao molino, para aqui, 50 molinos, para baixo, e 50 molinos. Dizia aqui a opção, por exemplo, não. Aqui está no canal, por exemplo, de acertura. Aqui está no canal. Posso parar aqui, não há problema. E aqui digo que era alongo e vai-se extrudir tanto. Então, digo que assim que eu prolongar para este lado, tirando aqui o handle, um prolongado para este lado, vão ver, vai-me criar ao longo da direção oposta como tiver a junta. Passa o like. E portanto, eu tirei aqui no 1. E tenho aqui dois circuitos de águas, dois inícios de circuitos de águas, que eu agora preciso de ligar. Neste caso, isto é uma forma simples de ligar, que é esta aqui. Ligar canais. Você assinar este canal, e você assinar este canal, nesta ponta. E portanto, quando eu fizer aqui, rapaz, temos que fazer a ligação entre diferentes canais. É evidente que vocês aqui, agora podem prolongar o canal e que possam entender. Por exemplo, podem chegar aqui e ver se não queres entender este canal, por exemplo, mais dez minutos. Ou queres entender este canal aqui, por exemplo, mais dez minutos. Não, não faz muito sentido entender este. Faz mais sentido, neste caso, esse excesso. Faz mais sentido entender este até à fronteira. Ok? É só um pequeno circuito. Estava a deixar aqui o pequeno circuito. Não se esqueçam do seguinte. Caso vocês queiram fazer alterações no vosso circuito, entende? Em relação às vezes de canais, vocês podem fazer. Imagina-se interessado. Ok? Por exemplo, aqui a opção do ajuste. Da posição. E eu quero este circuito e este circuito. Estão aqui uma pequena exceção. Quero dividir vocálogos em X, uma linha à distância. Eu posso ficar aqui. Fico na distância. Fico na distância. Quero dividir vocálogos. Bem, para a distância, por exemplo, cinco minutos. Vou fazer com cópia. Neste caso, quero fazer com cópia. Fato. Fato. E agora só tenho que prolongar este canal. Fico aqui. E ligar. Ficar este canal. Zero. Sem ângulo. Até este canal aqui. Vocês querem deslocar este canal para baixo. Por exemplo. Podemos fazer um sentimento aqui. Dê. Eu quero estar este canal. Este canal é local para baixo. Ponto. Muitos minutos. Este canal está demasiado longo. Eu posso ver assim. Então vamos. Descender. O canal. Quero manter. Quero manter. Mais 10 minutos. Quero com o ângulo na ponta. Quero com o limite. Quero com o limite. Seja este canal aqui. Neste momento. Como podem ver. Já estava guardado todas as ficas aqui. Porque. Eu tenho que não remover. De ligar. Se eu tivesse agora. A remover. Por exemplo. Os parâmetros. Ou posso ir. Acho que é muito é normal. Eu tenho que comer parâmetros. Ou então. Ou seja. Olha. Não quero prolongar. Quer ver. Quero remover os parâmetros. Antes ainda mesmo. Neste aqui. Faço apply. Então, ver rápido. Eu tenho que remover os parâmetros. E neste aqui. Nenhuma situação. Apply. E isso. Eu este quero aqui. Neste aqui. Ver a limão. Apply. Nesta boa situação. Estão a ver. Eu já me coloco os parâmetros todos. Eu digo que não está. Agora só tinha que deixar aqui isso de múltiplo de água e dizer assim, ok, isso vai ser um 08, ok. Já não entrar por aqui. Já desculpe, os ataques foram finalizados, não é isto. Isso vai ser assim. Vamos lá por aqui. Vem para aqui. Tope. Encontrou aqui uma zona cega e, portanto nesse caso, nós não conseguimos continuar esse caminho. Ok? Portanto, quando essas situações acontecem... Vamos ver aqui. Vocês contêm um canal, mesmo que eu não sinto certo, completamente. Estes situações... . Qualquer coisa... . aqui com esse tipo de trabalho. Vou tentar esponjar o circuito um pouco. Vou por aqui baixo um pouco muito. Não acredito o problema seria isso. Vou pegar o circuito. Vou criar um movimento com um canal direto. Ou simplesmente colocar o movimento aqui para colocar o ângulo. Este ponto aqui. ... ... ... ... ... ... E aí Tá bom? Vou tentar novamente, mas não deixo aos pouxinhos. Vou tentar se refiro. Vou tentar se refiro. Se refiro, se remercie para baixo, não me refiro final. Obrigado. Obrigado. Neste caso aqui, vamos utilizar uma situação em que nós podemos fazer um circuito com cascas. Vamos começar a desenhar aqui também o canal direto. O circuito. Por exemplo, eu vou com essa pressão aqui. O ruro da água. Vamos aqui mudar. Ok. Provavelmente o que estava a acontecer era o fato de eu ter isto aqui como battle no setembro do ano passado. A gente estava aqui no ano passado e já está se voltando lá. Compartir como canal. Eu vou deixar aqui. Vou dizer que quero um canal de um quarto. Vou prolongar o... ...o longo... ...a que estou aqui. Não. Vou ... Vou aqui, neste caso, fazer pouco direto. De ambas as direções para ver. Se eu não faço com as ambas as direções... Ele não vai pôr os cortes porque está no limite da peça, ele faz logo automaticamente o canal. O que eu posso fazer agora aqui é fazer a play, se eu crimo o canal, e agora aqui mudo para buffer. Então eu quero um buffer, e vou dizer assim, qual o tempo no buffer, eu quero um buffer de nós, de três oitavos. E vou dizer que quero colocar um buffer em relação dos Divorce Directions. Então assim vou picar isto, vamos ver, vai prolongar para baixo. Se vocês agora quisessem fazer vários buffer, podem fazer com sistema de cópia, podem fazer com o transform, ou podem simplesmente chegar aqui, ligar este, puxar para o lado, ligar esta opção, ligar este ligamento para cima ou para baixo, e tem aqui este buffer. também podem, simplesmente, usar o control T, que é o atalho, para copiar objetos, mover objetos, e dizem, olha, eu quero este objeto aqui, quero cópia, quero quatro. E o que eu queria ter feito, ao caso, quando me enganei o circuito, estava a fazer a ligação correta, existe aqui esta ferramenta que me definiu o canal, ou seja, eu posso chegar aqui a dizer que isto é um canal, está a ver se pode confirmar, ou seja, eu reescrevo um canal, ou então quero aqui a dizer que é um buffer, e, por aqui, pressionar este aqui, isto, são buffles. Mesmo que vocês tenham enganado, ou não tenham feito aquela pequena alteração, podem sempre fazer nesta altura, a partir do momento que eu tenha feito, feito isto, me disse com um buffer, e aqui um canal, onde eu venho aqui ao circuito, e vejo aqui a entrada, é o automaticamente que faz tudo automaticamente, ou seja, vai dizer que vai para ti, conectores, buffer, e, portanto, quando eu faço aqui, apply, eu criei um novo circuito. Isto são acessórios, podem ser em qualquer altura, posso ter isto aqui no line frame, ou seja, em qualquer altura, podem vir aqui aos buffles, um pack, podem chegar aqui um deles, e aí tem aqui a fundo de move. Se quiserem, podem rodar. Os buffles estão até aqui em cima, se vocês querem deixar isto aqui ao máximo do canal, ok? Se vocês querem deixar cá em cima um critério, por exemplo, de 20 metros, aqui o que vocês têm que fazer é chegar aqui, pressar os canais, aqui dizem que querem o buffer como comprimento, se acionam o buffer, e dizem que querem, por exemplo, 20 metros. O buffer não é crítico, então ele puxou os barcos aos 20 minutos. Se eu chegar aqui e analisar isto, ter uma distância deste ponto, para este objeto aqui, que é enrofado, fazer aqui fundo o vectório de 20 metros, vertical, em 25 minutos. Portanto, é aquela situação que o fim é feita, o que eu vou montar na união, sobre isso que eu vou montar aqui rádio, vou criar aqui o canal direto. Oficial é o ponto. Onde está o canal. Onde estávamos? Onde está? Onde estávamos? No temática? Onde estávamo? OK? Onde estávamo? Gr Puis bajou. Onde estávamo? Onde estávamo? E aí E aí, eu vou te dar um pouquinho aqui, eu vou te dar um bom, então eu vou te dar um pouquinho aqui. Eu vou te dar um pouquinho aqui. e é que eu não sei o que é que eu vou confirmar o que é que eu não quero Pode, por exemplo, alongar este ligeiramente, por exemplo, mais 10 minutos. Pronto, o que passou, é que eu vou continuar aqui com canais. Isto ficava definido como buffer e, por isso, eu estava a mandar aqui uma mensagem de erro. File, Code, Compact. Temos que terá-vos aqui mais uma outra situação. Temos aqui um pouco o linguagem. Isto é uma situação em que nós podemos controlar também a distância dos canais de determinadas superfícies. Então, como é que vamos fazer aqui? Vou começar na mesma com um canal direto. Vou ficar aqui, canal direto. Vou ficar neste ponto. Apenas o handle. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Tentamente. Vou ficar aqui. Tentamente. Estar com isto. Estar com isto. Estar com isto. Estar com isto. E agora vou ficar aqui até ao final. Neste caso, aqui vou colocar o alongo de the difference. Estar com isto. Estar com isto. Utilizar no mesmo comando T. Control T, para acessar a outra janela. Vou passar para a janela, vou passar para a janela, e agora vou passar para a janela. E quero duas cópias. Vou puxar isto para a direção. 40.000, por exemplo. Neste caso, como estou a copiar só os sinais, que eu já tenho o teste, mas se tivéssemos, podemos chegar aqui sempre para confirmar, olha, isto são canais, se essa não puxar nela, fazem. Só tenho que dizer que isto são canais. Então agora vamos ajustar estes canais a uma série de superfícies. Como é que nós podemos fazer? Com a opção aqui também vou ajustar canais. Vem aqui dizer que querem reproducioná-los. Vão reproducionar estes canais, ou seja, vão dizer que querem reproducionar estes canais todos. Põe-se na janela. Ou façam a orientação. No caso, vou utilizar este handle. Notem que a referência que vou usar é o B. As faces vão ser S, S e S na face inferior, é de ser esse. E agora temos que tirar de hipóteses. Ou posso ajustar ao longo de um vetor, que neste caso não faz sentido, ou perpendicular a um vetor, que neste caso vou dizer que este tem que perpendicular a um vetor Z. E vou dizer que quero estar a presente nós no Porto Inglaterio, por exemplo, em 15 minutos. Apresente, o que aconteceu foi que eu estou aproximadamente a 15 minutos. Há pequenas diferenças aqui de causa da inclinação das faces, mas o critério bastante aproximado, de ser aqui, e de envio a distante entre este objeto e esta face, e este objeto, tem aproximadamente 15 minutos. E agora só tenho que ajustar os canais, neste caso aqui, e neste caso aqui. Neste caso aqui, vamos então ajustar o complemento dos canais. e diria que é atender este zero, além de este, 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 até ao limite deste body. Estes daqui tem que passar os calos. Eu posso dizer assim, eu quero... Estar este canal e este canal, em relação a este canal, em relação a este canal aqui, por exemplo, de 10 minutos, um ano. A mesma situação, quero estar este canal e este canal, até esta fronteira, 10 minutos, e quero estar este canal e este canal, até esta fronteira, 10 minutos. Aqui, a situação é exatamente a mesma, vocês podem, se quiserem estar a todos os canais, todos com o mesmo comprimento, ou ameaçá-los a uma distância e ver, a coincidir, ou com mais alguma, uma pequena forma. Depois de estar feito, se vocês, em mim, quisessem ligar os canais entre eles, a melhor opção é utilizar um canal directo, no mesmo. Eu vou dizer aqui que quero começar a um reverse direction, quero com ângulo, e em vez de ter um movimento dinâmico, vou dizer aqui que quero usar um movimento ponto, ponto. Vou descer da terra, desde este ponto, deste ponto aqui, para ver. E além disso, posso dizer que quer mais uma distância, mas posso testar isto mais atrás. E aqui, apply. E posso dizer que também quero adicionar deste canal, por causa de desculpa, que eu vou manter aqui o relacionado ao anterior, mas este ponto aqui, este ponto, e este ponto, e este ponto, e este ponto, e este ponto. Tá? Qual o comprimento, agora, quero aqui, de olho, quero dar muito, em ângulo, este canal e este canal. No dia em que vocês querem agora encorrar os canais, como ficaram aqui no início, é fácil. Fico aqui, clico aqui, clico onde quero ajustar este canal, quero acessar este canal, sempre para os dois canais, está aqui. Próximamente, agora, ver, olha, quero um canal directo. Vou começar, por exemplo, neste ponto, finalmente, neste ponto, outra vez, começar neste ponto aqui. Vou descer o céu, quero começar neste ponto aqui, e quero descer muito pro bom, na direção oposta. E vou puxar ligeiramente para cima, para ver que ele pro bom bom, e vou dizer que é com ângulo da porta. Ok. Estes canais aqui, posso agora copiá-los daqui para ali, simplesmente, com CTRL, P, posso selecionar, copia-me, por exemplo, dentro deste canal, entre os pontos, e fazer aqui entre os pontos, e os pontos. Se vocês quiserem ajustar os dientes, e neste caso, podemos ajustar o diente, o diente que eu usei não era o que eu pretendia, vocês podem chegar aqui e dizer assim, eu quero ajustar os dientes. Dizem que eu quero usar um diente de um quarto de folgada. Simplesmente ajustando a janela, Olha, este é mais? Desculpa... Desculpa, porque tenho que ir a correção ao primeiro dos canais. Se você quer um quarto de folgada, o final está aqui, dá mais. O canal não está no fixe do que tem dia, posso fazer um tipo de movem, mas tem problema de um chequear e quer posicionar aquele canal, e o certo final, não de uma forma diferente, então quero mover aqui esse ponto a rismo, e agora posso dizer que quero estar neste canal sem o que você quer um minuto, e agora também posso dizer uma coisa de plano de 10 minutos entre este canal até este canal aqui. E agora posso, outra vez, agarrar nele, ver se vai ligar, quero que me puxe este canal ligeiramente para frente. 5 minutos. Ok? Há aqui intersecções, e eu também mexer cá abaixo, e vou fazer o seguinte, vou criar, por exemplo, vou colocar o canal direto, buscar, vou fazer o ponto, vou dizer que deve ter o plano diferente, ponto aqui assim. E quando quero, e excluir, o ponto de vista, e está feito, agora posso, a impulsar, e, 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 a repulsar, e, a repulsar, e, a repulsar, e, 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 Aumenta o limite, e olha que é este, até este limite, senão zero. Um estudo de final aqui exatamente para dentro. E agora temos também ficar o cumprimento, ok, este aqui, comando, por exemplo, se for no mesmo termo aí, no final, ok. Vamos utilizar. Vamos ver que está de manejamento. Ok. Não estava em minha posição, por isso é que estava a ver este programa de entidade de fronteira. Não tem problema. Vamos deixá-la aqui assim. Vamos deixá-la aqui um bocadinho para o lado, por causa da segunda parte. Vamos deixá-la assim. E assim ainda vamos desenhar os circuitários. Vamos aqui e entramos, ok. Os circuitários, então, por aqui. Vem por aqui. Vem por aqui. Vem por aqui. Aqui. aqui, aqui, e para baixo, vou chamar o primeiro circuito de 4, caso vocês virem para uma situação em que vocês querem alterar, por exemplo, e evitar os componentes, vocês podem sempre fazer isto com componentes, vocês deixarem aqui o personário de componentes, por exemplo, virem aqui à biblioteca, e dizem que não querem o da DME, querem o da ASC, ou o Dota, o Rabordain, ou o SPRAC, ou outro acessório qualquer, e podem, inclusive, definir o tamanho quarto, neste caso, o mais adequado. Inclusive, se, por exemplo, não querem isto, podem chegar aqui e remover este acessório daqui. Vou deixar aqui e remover este acessório, vou deixar aqui este também e vou remover este acessório. Imaginem que eu não queria pôr aqui estas entradas com os seus conectores, mas queria pôr ambos os rinhos. Eu consegui o circuito, devia ter certificado logo isto. Mas posso fazer o mais dado. Vou deixar aqui, o link fitting, e dizer assim, ok, neste canal, um ponto, neste ponto aqui, do que é colocar, não um pai de pago, mas um órgão. Eu tenho aqui o símbolo, portanto, vão ver, depois vou abrir o símbolo. Bom, vou mostrar aqui este lado. Neste caso aqui, vou ver se só vou fazer ao contrário. portanto, portanto, este canal, portanto, este ponto, ou este ponto aqui, e vou dizer, chegar esta opção de colocar o símbolo. E vou dizer aqui que isto é um órgão. Está vendo? Se por caso, vocês virem aqui um símbolo. Vocês virem aqui a man, que é o concepto de name. Pessoal no órgão, basta fazer a parte. Eu converso o símbolo em acessórios. Vou abrir aqui só um pocket para vocês verem o que é o pocket, e vou dizer, olha, eu vou deixar o pocket aqui, este componente. Este 1, tenho para ver isto, também, Veja, já posso ter a inventoryido. Para este aqui. Este aqui e este torno aqui. Eu adертвuto aqui这是 o comum aqui. Eu vou configurar os extras aqui, estou am Service Contolare. Inclusive aqui, quando coloquei este circuito dentro da rosca, eu posso editar esta rosca. Estas aqui são alterações que eu fiz, ou seja, eu acompanho aqui os acessórios. Tiro a folha à base de dados. Quer dizer que o tipo de furo da rosca é uma DFT. E além disso, eu tive que ir... Eu vou mostrar aqui... Estão sendo só para o ecrã, mas esperem que eu vou partilhar aqui o ecrã. Eu vou chegar aqui ao meu computador. Vou chegar aqui ao disco onde tenho o Monverizer. E tenho aqui um cheiro que eu tenho feito. Dentro do que eu tenho feito, tenho um cheiro que é o 3D Standard Dates. Eu posso fazer enviar depois este cheiro. É uma questão diferente. Como que neste cheiro, eu criei aqui um novo tipo de rosca, DSPT. Depois aqui os repetidos atributos e o tipo de rosca com os diámetros etc. E aqui o caprim que vocês não viram, foi aqui na folha dos dados do componente. Aqui no tipo de rosca com os diámetros etc. Eu posso fazer enviar depois estes cheiros. E assim fizemos também este tema de circuitos de águas. Eu tenho aqui só mais uma situação para vocês verem também como é relativamente simples e rápido fazer circuitos de águas. Vê que o motor saiba exatamente mais ou menos o que pretende. E posso sempre ajustá-lo. Vou sair daqui com o meu quadro também. Eu tenho aqui uma peça. Eu vou mostrar isto em... Não tem a ver. Cuidado aqui. Então vou utilizar a mesma situação de aplicar para vocês verem também neste modelo. Como é que eu poderia fazer aqui os circuitos de águas com mais ajustes. Eu vou criar aqui um canal direto. Aparentemente o canal direto penso que é sempre a parte mais fácil. Vou colocar-o aqui. Vou novamente enganar no handle. Vou colocar isto para aqui. Direito de lado. 100 minutos. Para aqui. Vou colocar 75 minutos. A volta disso. Um momento. Fica assim. Minha espetona aqui. 1 de tela. 2. 3. 4. Nowás dentro do Stars. 5. 4. 5. 7. 11. 8. 11. 5. Vou colocar aqui a cima, para a gente pegar essa zona, vou puxar o dedo para baixo, mais para baixo, e mais puxei o pé oriental, ok, está feito, vou utilizar essa opção aqui do dedo, vou puxar o dedo para cima, e vai me prolongar também até cá lá. Vou desenhar o canai de um quarto. Agora vou fazer outro canal direto, e vou dizer também que eu me prolongo ao longo da direção inversa. De novo usar o dinâmico, agora vou usar o ponto-ponto, e vou dizer que quero deste ponto a este ponto. Agora posso chegar aqui, e passo CTRL T, e diga-lá, quero copiar este canal, este e este, e digo que quero copiar isto por aqui sete vezes, porque eu já tenho uma, de uma forma, vou pôr dinheiro, bem, assim mais simples, vou puxar isto, por exemplo, até aqui assim, vou pôr um espaçamento de 100 entre os canais. menos, e vim. Ok. Tenho esta zona aqui criada, e agora vou ter que ajustar estes canais atrofix, não faço nenhuma situação aqui aqui, e olha, quero ajustar o canal, este, 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 até esta fase, esta fase, e quero que se venha dizer, não pretendo igual, mas ao longo do vetor Z, e quero que eu deixe aqui, por exemplo, a 18 município. Estão vendo? Se vocês terem uma peça muito complexa, vocês podem a simplificar, para se tirarem determinados pontos de referência, fazerem uma extrusão, e usarem essa extrusão como um chip vódico, para referência, para vocês ajustarem as suas armas, se quiserem pôr uma coisa mais simplificada. E, depois de estar ajustado, agora, evidentemente, temos que ajustar estes canais. E agora é a tal situação, temos que vir aqui, ajustar canais, este, e este. Se eu comprimento, eu quero ajustar, atenção, não é a posição. Se eu ajustar a posição, o que vai acontecer é que vamos colocar o canal de baixo, para cima, e não é isto que eu quero. Eu quero, é ajustar o comprimento. Eu quero ajustar o comprimento destes dois canais, até, por exemplo, e a comуз. Que esse aqui é o nosso caminho. Não é só para a pergunta que eu queria, eu quero aprender a despender. Esses canais. Esse. Esse. Pode pôr isto 0 ou 0. ... E aí 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 E aí